Prova do líder no BBB, segunda prova do líder, então senta aí que eu vou te explicar tudinho como vai acontecer. Primeiramente, todo mundo tava reunidinho ali na sala, né? E o Tiago Life mandou eles fazerem dupla, mas antes disso, Nego Di tinha que dar o seu veto, né? Ele é o líder da semana e vai ter que vetar uma pessoa e pra surpresa de muitos, olha só, Lucas vetado. Na verdade, surpresa é uma brincadeira, né? Porque todo mundo já sabia que ele ia vetar o Lucas. Bom, e como vai acontecer a prova? A prova é como se fosse o drive to do Mac. A galera vai ter que montar o Mac, tá bom? A dupla. Uma vai pegar os pedidos, que vai aparecer no telão, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E a outra vai montar os pedidos, colocar sanduíche no sanduíche, acompanhamento, né? A batata, a sobremesa. E o detalhe, galera, é que não pode, tá bom? Sobrar produtos e não pode também derrubar os produtos. Tem que colocar tudo direitinho aí, ó, como tá na foto, dependendo de quantos produtos for. A prova exige a agilidade dos brothers e exige também, né, um certo cuidado pra não colocar os produtos errado. Então, no telão vai aparecer os produtos, um brother vai lá e corre lá pra pegar todos os produtos, refria o Mac, o que vai aparecer no telão e entrega para o outro brother que vai montar o pedido. Então, galera, se você assistiu até aqui, fortaleça aí no seu like, tá bom? Seu like é muito importante e eu sempre tô postando vídeo atualizando vocês de tudo que tá acontecendo. Lembrando que eu vou gravar do BBB aí do começo até o final pra atualizar vocês e depois disso vai ter games, tá bom? O meu canal também é de games. Se você gosta, já se inscreve, deixe seu like, tá bom? E não esqueça de ativar o sininho que é muito importante. Enquanto isso, a prova tá rolando e em breve a gente vai saber quem é o novo líder da semana. Não esqueça também de colocar aí nos comentários pra quem você tá torcendo, tá bom? Que eu vou passar deixando aquele coraçãozinho nos comentários de vocês. Beijo e até logo!